Faz cara de animado. Tá fazendo cara de quem tá sentindo dor, hein? Mamãe tá puxando seu cabelo, né? Boa tarde, Helena. Boa tarde, Julinha. Boa tarde, Icro. Sofia. Princesa Sofia. Princesa Sofia, abre essa câmera. Que você vai ver seu rosto. Sim, Miguel, pode falar. Professor, o Daniel ainda não entrou. Boa tarde. Boa tarde, professor. O Daniel é o mascote da turma, né? Se ele não entra, todo mundo fica triste. Boa tarde, todo mundo fica de olho. Boa tarde, Rebequinha. Boa tarde, professora Gisle. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seu pai tá igual o pai da costa te olhando, né, Isabelle? Ai, como eu queria que meu marido fosse assim. Tem pais aqui nessa turma que está, ó, de parabéns. Parabéns. Pais, ô, Sinara, vamos chamar nossas esposas para ver esses pais, né? Para ver se aprende. O meu não quer saber, não, professora. Isso não dá conta, não. O meu a mesma coisa. Meu marido, vou lá, professora, é você. Vamos lá, meus amores. Todo mundo, vamos começar? Boa. Boa tarde, falou. Boa tarde, Isaac. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou vendo alguém da Lugado João. Boa tarde. Não tem caderno ainda? Não, é o caderno de português. Deixa eu ver o João Vitor. João Vitor. Sai de trás da planta aí, ó. Só estão vendo uma plantinha. Ah, João Vitor. Estava comendo, João Vitor. Deixa eu ver essa boca cheia. Estava comendo? Está certo, né, amor? Para ficar forte. Boa tarde, tá, meu lindo? Que gracinha. Vamos lá. Ô, professora. Sim, amor. O aniversário do meu pai é de abril. 24 de abril. É o aniversário do seu pai? O aniversário do meu pai é 24 de abril. A gente, eu estou chegando. A gente está chegando no 24 de abril. Estamos chegando. Hoje, vamos olhar aqui na nossa data. Hoje é 13 de abril de 2021. Para o dia 24, falta somente 11 dias. Quanto que é 11 dias, meus amores? Calão, vamos aproveitar aqui a matemática na aula de português. Nós estamos no dia 13 de abril. O aniversário do seu pai é dia 24 de abril. Faltam 11 dias. 11 dias é 10 mais 1. Quantas dezenas tem 11 dias? Quantas mesmo? Quantas dezenas tem 11 dias? Pergunta difícil. Oi? É 13. Não, amorzinho. A professora também fez uma pergunta difícil. 11 dias, se a gente fosse configurar em quantidade, seria 11 unidades. 11 unidades tem uma dezena e uma unidade. Uma dezena vale 10? Tadinho, deixei ser perdido, não é, Cauã? Aterrissa, amor. Esquece o que a professora falou. Faltam 11 dias só. Só guarda aí. Faltam 11 dias para a gente estar com o seu pai. A professora já acabou. Já acabou? Vamos lá. Vamos dar o tempo aqui para o Cauã, porque eu peguei o Cauã. Joguei ele lá para a lua. Vamos voltar, Cauã. Vamos voltar, Cauã. Faz o cabeçalho aí, aqui. Aula 38 de português. 13 de 4 de 2021. Isso tudo que eu falei, Cauã, depois eu vou fazer numerado, que aí você fica mais fácil para você compreender. Professor, eu já falei. Já acabou? Muito. Professora. Pode falar. Professor. Oi, amor. Pode falar. Quem está me chamando? Juju? Fala, Ju. Aqui. A gente não vai divulgar para a próxima página? Vamos. Pode colocar aí. A professora vai pegar o livro dela aqui também. Hoje tem livro novo? Hoje tem livro novo? Ainda não, amor. Nós acabamos que ficamos presas aqui nessas páginas, mas não tem problema não, porque a professora não quer fazer nada corrido não. A gente não precisa de correr não, a gente precisa de aprender. Boa tarde, professora. Boa tarde, Daniela. A turma já estava sentindo a sua falta. Já estavam dizendo. O Daniel ainda não entrou. Olha aqui, professora. Agora amanhã, que eu não vou ficar aqui, amanhã eu vou estudar a primeira aula, e depois eu vou embora para casa e eu tenho a gachichela gravada. É mesmo, meu amor? Nós vamos ficar sem você amanhã nas aulas? Que tristeza. Ainda bem que amanhã nós temos o primeiro e temos também o quarto horário, né? Quarto horário. Olha aqui, professora. A gente vai no final da tarde. Final da tarde? Que Deus abençoe a sua viagem de volta, que Jesus abençoe, que ocorra tudo bem, você chega aqui, ó. Bens, tá bom? Deus abençoe toda a viagem de volta. A professora também não está assim. Professora, seu microfone está dando eco. Não, não, não. É o do Daniel que dá eco. Vamos lá, amores. É porque o Daniel está muito longe. O Daniel está muito longe. Professora, eu terminei. Professora, a minha irmã vacinou. Oi? Sua irmã vacinou? Ô, tadinha. Vacinou, tomou três vacinas. Nossa, ela vai ficar enjoadinha, tadinha. Depois, pede a mamãe para dar um remédio para a dor antes dela dar febre. Eu fazia isso com meus filhos. Eu dava remédio de febre antes de dar febre. Porque aí eles não ficavam enjoadinhos. Três vacinas é muita coisa, tadinha. Alô? Vamos lá. Depois eu fiz um carinho na Helena, viu, óbvio? Dá um beijinho nela, que ela fica calminha. Professora, já terminei. Então, vamos lá. A professora já vai passar. Ah, eu não sei onde que eu parei ontem. Eu sei que eu não concluí a lista toda, né? Deixa eu olhar aqui pelo nome para me ver. Olha, você parou no... Eu acabei. Ô, ô, ô. Não tem problema, não. Ô. Para ele, quem? Professora. Oi? Ontem você parou no... Não, amor, é de nome. Eu não chamei a Júlia, eu não chamei o Jonathan. Eu acho que eu chamei a Júlia. João Vito. Professor, eu terminei. Terminou? Não, você chamou o João Vito. João Vito. Chamei ontem, João Vito. Não, eu terminei de escrever o cabeçalho. Ah. Terminei também de escrever o cabeçalho. Muito bem, que a professora já até passou já. João Vito, que letrinha é essa aqui, amor? W. W. Muito bem. Que imagem é essa daqui? Um biscoito. Biscoito, mas que qualidade é esse biscoito? Biscoito de chocolate? É um biscoito de chocolate, mas o nome dele é wafer. É um nome inglês, não é um nome brasileiro. A professora vai te ajudar a escrever wafer, porque esse aqui é muito difícil. É o W. Olha só. Depois do W, para fazer o U. Ué. Qual que é a letrinha que eu vou colocar aqui? Jão Vito? Ué. Ué? Ué. Isso. Na ué e feio. Ele vem com o A. Ele é todo inglês. A professora não vai nem deixar você fazer não, porque essa letra, essa palavra aqui, quem tinha que escrever ela era professora de inglês. Olha só, para fazer ué e feio. O som é de ué. Olha só. O som é de ué, mas é o A que coloca aqui. Ué e feio. Ué e feio. Ué e ué e feio. Feio. Pode colocar aí. Pode escrever. Terminei. Eu terminei. Qual o som do W? Também. Eu terminei. W. W. Ela é uma... Ela é... Ele... O Y. E o... Peraí. Tem outra letrinha. São letrinhas estrangeiras. São letras estrangeiras. Peraí. O W, o Y. Professor... São três letras. Professor, eu posso falar? Pode, amor. Sabe o cabeçalho? Eu não sei se eu vou ficar com o... Se eu vou ter que escrever mais em dois partes do cabeçalho ou... É que eu não sei se vai ser... Se eu vou ocupar dois, mais dois, mais dois espaços ou eu vou ocupar mais um. Aí vai ter que voltar para o cabeçalho para eu saber. Amor, deixa eu ver seu caderno. Só que você vai ter que tirar o seu filtro aí, senão eu não consigo enxergar ele, tá? Tira o seu filtro. Mostra o seu caderno para mim. Que lindo! Quem é esse que está me mostrando esse caderno bonito aí? Deixa eu ver. Parece que até... Ah, Isaac, que lindo! Espera aí, você me mostrou o caderno... Não, Isaac! Eu vi na sua tela a minha tela. Você acredita? Desculpa aí. Deixa eu ver. Chega mais próximo, Pedro Antônio. Mais? Pedro Antônio, agora volta lá no... Volta uma folha para a gente ver o cabeçalho da folha passada. Dá uma passada, lá no 37. Professora, qual é o som do W? O W, ele é uma língua estrangeira. Ele não tem o seu som natural, igual as nossas letras do alfabeto. Mas a gente percebe ele com dois... A gente percebe... Não é bem característico o som dele. Mas a gente percebe ele como V. Por exemplo, Wanda. Wanda é escrito com W. Parece que usou V, mas não é. Ele não tem o seu som natural, igual as nossas letrinhas... Estou muito chique. Igual as nossas letrinhas brasileiras. Mas ele também, às vezes, ele vai pegar emprestado... Porque não é o som dele. UU. U-E-I-Fê. U-E-I-Fê. Parece que a gente está usando U-E. Mas ele é língua... Ele é letrinha estrangeira. Ele não tem o som natural. Ô, Pedro Antônio, desculpa, amor. Volta lá para a professora ver. E eu tomei banho antes da aula. Eu estou vendo isso aqui, esse cabelo chique aí, ó. Desce mais o caderno. Eu quero ver um cabeçalho. Quantas linhas você gastou para fazer o cabeçalho anterior? Nossa, eu não consegui ler. Ô, Pedro Antônio, deixa aí... Deixa eu ver o do... Chega próximo aí, ô, Bernardo. A escrita do Bernardo é forte, eu consigo ver. Olha lá, a sua letra é mais ou menos o tamanho do Bernardo. O Bernardo gasta ali, olha. Volta mais só um pouquinho, Bernardo. Levanta mais um pouquinho. Chega mais próximo. O Bernardo, olha lá quantas linhas o Bernardo gastou, olha. Ele gastou uma, duas, três, quatro. Mas não é quatro linhas. Quatro, número dois, ele gastou. Tá bom? Obrigada, Bê. Então, vamos lá, gente, para a próxima linha, palavra. O João Vito, continua comigo, João Vito. Cadê você? Vamos lá, guerreiro. Olha só. Que letra é essa? Chícara. Não, a letrinha, amor. X. X. A letrinha X tem um som de X. Igualzinho o CH. Que imagem é essa aqui, amor? Nossa, eu falo muito alto. Tem que controlar isso. Ô, João Vito, qual... Que imagem é essa daqui? Uma xícara. Uma xícara. Como que eu escrevo X de xícara? Só no X é fácil. X. É. Muito fácil. Como que eu escrevo X de xícara? X de xícara. O X e o I. Arrasou, gatinho. X e o I. Não parece que eu escrevi C, H, I? Parece, né? O som do X é igualzinho do CH. Professora, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu só... Eu só... Eu só consigo... Eu ocupo... Duas... Eu ocupo... Eu só usei uma, mas eu uso... Eu usei... Do... É... Um e dois, mas... Só falta mais... Eu faço... Quando tem que tirar tracinho, eu dou o tracinho. Aí... Faz pra dois, quando... Eu... Eu... Eu não terminei de... O cabeçalho, então, não é? Ó, Pedro Antônio, deixa espaço aí, amor. Vamos prosseguir, senão você vai ficar todo atrasado. Deixa espaço aí de... Numa linha só, você não vai escrever, não. Você vai gastar mais ou menos uns três números dois. Ô, João Vitor. Chicará, pra me escrever cá. Qual letrinha que eu vou usar? O C e o A. Arrasou, gatíssimo. Vai escrever Rá. 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 É o R e o A. Muito bem. Muito bem, gato. Chicará. Pode escrever aí no seu caderno, tá bom, amor? Terminei, professor. Também já acabei. Já escrevi xícara. Já acabei. Todo mundo terminou? Sim. Professora, é pra fazer um vídeo em cima do i? Isso. Eu fiz. Eu também... Ô, ô. Pedro Antônio, terminou, amor? Sim. Eu vi o Pedro Antônio, eu vi o Pedro Antônio fazendo um like. Podemos passar, então? Sim, eu vi o Pedro Antônio fazendo um like, assim, ó. Pode ir, professora. Eu tô com a ajuda da minha mãe. Tá bom, amor. Olha só. Lá no nosso livro, na nossa página. 156. Vamos lá. Não, peraí. Professora tá... Não, 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 não. Não é não, gente. Peraí. Professora ficou doida aqui agora. Aqui, ó. Nós fizemos essa. Essa página aqui, ó. 154. Já tô nele. A gente parou nessa. Nós paramos nessa. Falta fazer de baixo, tá? Eu já tô nele. Que palavra que você colocou antes da xícara? Essa aqui, amor. Peraí que eu vou voltar aqui. Essa daqui, ó. Professora, qual que é a página mesmo? 154. 154. Terminei. Eu não sabia que era a página errada. Oi. Eu olhei pra uma... Eu achei que era... Eu... Eu achei que era um... Um... Cinco... Seis. Cinco. Era um cinco. E o... E seis. Aí eu olhei. Aí eu olhei. Eu achei que era... Eu não sabia que era a página errada. Você achou que era o quê, Rebeca? Eu achei que era a página... Achei que era a... Eu achei... Eu achei que era a página... O número certo. Aí eu olhei. Isso. Aí é diferente. Aí eu passei pra outra página... Eu achei que é... Eu entendi, amor. Você achou que era um... Uma página... E você olhou pro número sete... E achou que era o número sete? É mais ou menos isso? Não, tá bom. Vamos lá agora, o Jonathan. Jonathan está aí? Oi, Icaro. Esse... Esse... Esse é o irmãozinho que tá atrás de ti, Icaro? É que página? 177. Não? Ah, achei que era. 154. Ontem, um, Aninho. Ah. Achei que ele era o seu irmãozinho. O Jonathan não está aí. Jonathan, vai levar a falta, viu, Jonathan? Então, vamos lá. Júlia. Vamos lá, Julinha. Me ajuda aqui. Com o pé, complete as palavras, escrevendo as sílabas que estão faltando. P, O. Calma, Júlia. Que sílaba é essa aqui, amor? Pi. Pi. E aqui, qual que seria? P, O. P, O. Né? P, P, O. Peraí. Agora me fala ali. Que sílaba é aquela outra ali? Peraí, só um minutinho que eu vou só aumentar aqui. Que sílaba é essa aqui? K. K. Agora vê tudo pra mim. Pipo. Pipoca. Pipoca. Muito bem. Que sílaba é essa aqui? Suco. Oi? Não, Júlia. Que sílaba que é? C, O, dá o quê? Suco. C, O, dá o quê? Suco. Então, qual é? Vamos tomar aqui o suco. Qual que é a sílaba que eu vou precisar aqui? Su, S, E, L, O. U, su, co. Su, co. Muito bem. Que sílaba é essa aqui? Biscoi. Biscoi. E essa aqui? Co. Coi. E aqui, qual sílaba que eu vou colocar aqui? O teio. Muito bem. Teio. Biscoito. Muito bem. Completei. Também completei, professora. Foi? Foi. Também completei. Completou? Sim. Tá bom. Professora, eu fiz quando você estava na... Eu fiz esse negócio da piscop do suco e do biscoito, quando você estava na página do X. Quando você falou o número da página, eu fui correndo nela e eu já sabia o que era para fazer. Eu já fui fazendo. Pode passar? Pode passar. Pode passar. Mas eu acho que tem criança que está fazendo ainda. Estou vendo criança com lápis na mão. Eu já terminei. Já? Isaac, terminou, amor? Ah, então vamos lá. Essa daí foi facinha, né? Juju, continua comigo, Ju. Olha só. Aqui está a senhora, amor. Troque a letra inicial da primeira palavra para escrever o nome da... Não, espera, Ju. Oi? Espera, deixa eu terminar. Vamos lá. Troque a letra inicial da primeira palavra para escrever os nomes da figura. Que nome que está escrito aqui? Cola. Cola. E aqui, que imagem é essa? Bola. 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 O Ola é igual do Ola de cola. Qual que é a primeira letra que nós teremos que colocar aqui para virar bola? B. B. E depois, para formar a sílaba Bó? A. Bó. E agora, para formar a sílaba Lá? Isso, L. E o A. Muito bem. Bola. Muito bem. E agora, que imagem é essa daqui? Mola. Mola. O Ola, o final, é parecido com o Ola de cola e o Ola de bola. Mas para formar Mó, qual que é a letrinha inicial que eu vou colocar aqui? M. M. O. O. M, O. L. E o A. Muito bem. Mó. Lá. Muito bem. Ixi. O quê? E agora, amor? Que imagem é essa daqui? Só que a seta está mostrando para uma parte específica dessa imagem. Gola. Gola, muito bem. O Ola de gola é igual ao Ola de mola e é igual ao Ola de bola, que é igual ao Ola de cola. M. Qual que é a primeira vez? Isso, G. O. O. L. L. E o A. E o A, muito bem. Gola. E agora, amor, nós vamos para outra palavra. Aqui o final é olá. Olá aparece aqui no Bola. Olá. Olá aparece aqui no Mola. Olá aparece aqui no Gola. Agora, a palavra é pato. Não é mais olá, é ato. Vamos ver aqui. E aqui, como é que eu escrevo o pato? G. Trocando só o U. G. A. G. G. A. G. G. A. G. Para escrever Tó. Como que eu escrevo Tó? Tó. G. Não. T. E o O. O. T. E o O. Isso. T. T. E o O. Muito bem. Tó. Olha só. O ato de gato aparece também no ato de pato. E agora, que imagem é essa aqui? Aqui, ó. Que imagem é essa? Rato. Rato. Qual que é a primeira letrinha de rato? Tó. R. R. Vai formar Rá. Eu tenho O. Isso. Eu tenho O. Depois do R, vem o qual vogal? A. Rá. Muito bem. Teio O. Teio O. Olha pra você ver de novo o ato. Repete em rato, repete em gato e repete em pato. E agora, que imagem é essa aqui? Drama. Mato. Mato. Ó, menina esperta. Muito bem. Querida, qual que é a primeira letra aqui de mato? Má. Má. M-A. Muito bem. Má. Má. Muito bem. Má. E depois. Má. Mato. Muito bem. Olha só. Essas palavras aqui, olha. Garoto, gato, rato, mato. Tudo tem aqui igual, ó. Tem aqui, ó, o ato. Repete aqui, ato de mato. Repete em ato de rato. Repete em ato de gato. Repete em ato de pato. Percebe que os finais são todos iguais? Só muda a primeira letrinha de cada palavra? Pode copiar no caderno. Já copiei, professora. No caderno ou no livro? É livro, gente. Professora fala caderno porque a professora tá óbvio. Olha aqui, professora. Já terminei. Olha aqui, professora. Olha aqui, professora. Eu terminei essas coisas. Deixa eu só ouvir o Daniel tentando falar aqui, amores. Pode falar, Daniel. Todas essas coisas aí do livro que você faz, eu faço sozinho. Muito bem, parabéns. Também está. Mas parabéns para as crianças também que precisam de ajuda, tá? Quem tem criança que precisa de ajuda, isso é normal. Hoje, o Daniel também precisou de ajuda. Também. Também. Amores, parabéns para as crianças que estão de uniforme. Vai aparecer lá no YouTube, lá de uniforme, bonitinho. Porque nossas aulas vai tudo para o YouTube. E eles vão ver essas crianças aí, tudo de uniforme. Igual a professora pediu lá no primeiro dia de aula. Nos primeiros dias, vocês lembram? Então, parabéns. Essas crianças... Você sabe o que eu vou fazer, meus amores? Eu vou pegar o nome de vocês. Vou colocar aqui, ó. E vou dar estrelinha para esse tipo de comportamento, ó. Crianças que estão mantendo o microfone desligado na hora que não está perguntando. Tudo merece estrelinha. Crianças que estão vindo uniformizada para a aula, porque tem que estar de uniforme. Isso é muito importante, o uniforme. Por quê? Aparece lá no YouTube, lá a nossa salinha toda bonita. A professora está de uniforme, as crianças também têm que estar de uniforme. Você vê que a professora não faz aulas sem estar de uniforme. O uniforme é que nos caracteriza como membros do colégio Noemi Campos. Isso é muito importante, viu? Vamos lá, amores. Podemos falar? Sim. E, professora, ontem eu estava sem a minha blusa de escola por causa que ela estava para lavar. É mesmo? É por causa que, às vezes, a gente perde por dentro da máquina. Ah, mas por que naquele dia que eu não estava com o uniforme é porque um dia estava lavando e o outro dia estava secando. É, mas se fosse na escola, vocês nem iriam entrar sem o uniforme. Então, aqui vai ter que ser assim. A gente tem que tomar esse cuidado para a gente aparecer bonito, né? É bonito para todo mundo ver que nós somos pessoas que respeitamos as regras da escola. Não é mesmo? Vamos lá, amores da minha vida. Meus príncipes e minhas princesas encantadas. Todo mundo podemos passar? Terminou, Isaac? Então, vamos lá. O Isaac dá um joinha tão bonitinho. O dedinho dele fica assim, ó, bonitinho. Vamos lá, amores. Todo mundo dá joia bonito, viu? É porque agora o Isaac fez assim, veio bem na minha cara o joinha dele. Amores, tá assim, olha. Na mesma página, 155. Escreva a quantidade de letras de cada palavra. Olha só. Deixa eu ver quem que me ajudou aqui. Agora é a hora do Miguelito. Miguelito. Oi, professor. Vamos lá, meu anjo. Que imagem é essa daqui? Um sininho. Como que está escrito aqui embaixo? Urso. Urso. Muito bem. Quantas letrinhas tem a palavra urso? Arraso. Arrasou, garoto. Esperto. Menino esperto demais. Vamos lá. Fala aqui pra mim. Que imagem é essa daqui? Foguete. Foguetinho, foguetinho. Vai, vai subindo, vai subindo. Vai, daqui a pouco a gente viaja de foguete, né, Miguel? Não. E a gente vai levar toda a turma. Eu não vou, não. Ah, vai sim? Vai viajar de foguete sim. Nós vamos lá na lua. Vamos ver como é que está a lua. Vamos aterrissar agora, Miguel. Vamos aterrissar aqui. Como que está escrito aqui embaixo, Miguel? Oi. Estou com meu... Se quiser, a professora ajuda. Está pequena aqui, ó. Eu quero saber quantas letras tem. Antes disso, vamos ler aqui, amor. A professora vai te ajudar aqui, porque a letra está muito pequena. Renata, o F com O forma... Fó. Fó. Muito bem. O G, o U e o E forma... G. 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 Amor, essa sílaba aqui, ela é mais complicadinha. A professora vai pegar muito com ela lá no Projeto Corujinha, tá? Sabe essas sílabas aqui que é mais complicada? Vocês vão ver lá no Projeto Corujinha. Vocês vão sair com ela assim, ó. Com a língua desenrolada. E aqui, o que é que tem a sílaba aqui? T com E. T com E. Quantas letras tem a palavra Foguete? Sete. Arrasou, amores! Sete. E aqui, amor, que imagem é essa daqui? Um tambor. Como que eu escrevo tambor? T, A, M. T, A, M. Forma TAM. E agora, bor. M, T, N, D, O, M. Amor, sabe o M? Ele tá junto aqui na sílaba T. Ele aqui, olha, se eu fosse separar tambor, o M, ele ia ficar junto aqui com a sílaba T. O M, não há sílaba aqui que tem uma vogal antes. O M sempre fica agarrado com essa vogal, tá? Que tá antes. Se fosse uma vogal depois, o M iria com a vogal depois. Mas aqui ele vem antes. Tão, bor. Quantas letrinhas tem? Seis. Muito bem, garoto. Agora me fala aqui. Que imagem é essa daqui? Um barco. O que é que tem escrito aqui? Barco. Barco. Arrasou. Muito bem. Quantas letrinhas tem no embarco? Sim. Muito bem. Pode completar aí no seu livro. Ah, falei certo, Helena. Não falei caderno, viu? Já completei. Eu já completei. Então, vamos lá. Deixa eu ver se todo mundo completou. E olha assim, ó. Sim. O Pia tá dando like, né? Não é joinha, mas agora é like, né, gente? Miguel tá dando like. É joinha. E like é no YouTube. É, no YouTube, né? O Isaac tá dando like duplo. Helena, dá like. Vamos lá, vamos passando. Vai ficar legal. Ô, Miguelitos, você vai continuar comigo? Sim. Porque essa daqui foi fácil demais, tá? Então, vamos lá, Miguel. Complete a cruzadinha com as letras que estão faltando. Nossa, essa aqui agora é difícil. Vamos lá. Oi? Oi, não é essa? Ih, a professora, acho que vocês vão adivinhar. Achei. 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 Depois daquela. Isso, amor. Depois daquela. Deixa a professora só aumentar aqui a letra. Vocês vão ver aqui, ó. 156. Eu vou fazer a cruzadinha. É muito legal, né? Vamos lá, Miguelito. Que imagem é essa daqui, Miguel? Obrigada. Assim. Olha os microfones. Olha os microfones. Olha os microfones. Deixa só o Miguelito aqui ligado comigo. Miguel, vamos lá, Miguel. Que letrinha é essa aqui, amor? G. Qual é a letrinha que vai vir aqui para formar o nome desse gato? A, O. G, G com A, H. E agora? Qual que é a próxima letrinha que eu tenho ali? T, O. T, O. Muito bem. G, T, O. Olha só. O T está aqui. G, T, O. Muito bem. E agora? Que animal é esse aqui? Uma galinha. G, A, L, I, N, A. Como que eu escrevo G, A? G, A. Isso, garoto. G, A. Muito bem. Como que eu escrevo Li? Eu Li. Muito bem. Li. O L já está lá, né? Então, só tem que fazer U, U, a vogal. Como que eu escrevo N, A? N, H, I, A. Isso, amor. Nossa. A professora está muito orgulhosa de você. Muito bem. Muito bem. Amores, lá no Projeto Corujinha vai ser só a professora e o aluno. Não vai ter a ajuda do papai e da mamãe, tá bom? Porque lá é que nós vamos desenvolver mesmo essa leitura, tá bom? A hora que nós chegarmos aqui, ó, nós vamos poder falar assim com a mamãe. Mamãe, pode ir para a cozinha. Mamãe, pode ir para a sala. Mamãe, pode ir para o quarto. Porque agora sou eu que vou arrasar, tá bom? Vamos lá, Miguelito. Que animal é esse aqui, amor? Um coelho. Como que eu escrevo co? O C.O. C.O. Muito bem. Como que... Aí, só que essa frase co, ela não está sozinha. Ela tem mais um. Co é. Co é. Muito bem. Co é. Como que eu escrevo agora? V.O. L.H.O. L.H.O. Nossa, Miguel. Eu já fiz tudo, professora, agora. É, muito bem. Muito bem. Miguel, que animal é esse aqui que eu morro de medo? Cobra. Como que eu escrevo cobra? Como que eu escrevo co? O. Não. C com O. C com O. C com O. C com O só. Não. Co. Co. O C aqui, a letra C aqui, ela não entra como C, como S, ela entra como C mesmo, como som de K, tá bom? Ela vai entrar aqui com som de K, ó. Co. É o mesmo som do K. A letrinha C. Bra. Como que eu escrevo Bra? Bra. B. R.A. R.A. Arrasou, amore. Bra. E Bra é uma sílaba mais complexa, viu? Nós vamos também desbravar essa sílaba aí complexa que vocês vão ver. Amor, que animal é esse aqui? Que eu sou doida pra ter um. Cavalo. Cavalo. Como que eu escrevo K? C.A. C.A já está até aqui, né? Como que eu escrevo Vá? V.A. V.A. Muito bem. O V já está aí, só falta escrever a letrinha A. Como que eu escrevo Ló? L.O. L.O. Muito bem, arrasou. Opa. E agora, amor? Que animal é esse daqui? Muito do bonitinho. Ele é tão feio que ele fica bonitinho. Sapo. Como que eu escrevo Sá? C.A. P.O. S.A. Sapo. O sapo escreve com a letra S. Tá? O S que é S. Sá. S.A. P.O. P.O. S.A. Sá. P.O. P.O. Lembra do sonzinho da letra que nós já estamos aprendendo. Pode fazer, amores. Você viu o S que colocaram 6? Eu já fiz. Eu já fiz isso daí. E eu já fiz o de escrever. E eu estou quase terminando de fazer robô, patinho, girafa, bola, boneca e caminhão. A próxima atividade. Lê lá. Todo mundo terminou? Sim. Muri, Miguel, você terminou, Miguel? Sim. Nossa, é que estava ajudando. Ô, Miguel, mas é assim mesmo, tá? O som do S é muito parecido com... Nas palavras, a gente confunde. Não é que o som do S é parecido com o som do C, que não é, não. Mas nas palavras, na hora de falar, a gente confunde mesmo, tá, amor? Depois você vai ficar craque nisso, tá bom? Eu já acabei o primeiro. Então, vamos lá, amores da minha vida. Agora nós vamos pedir a ajuda do Murilo. Murilo. Oi. Vamos lá, querido. Na palavra embaixo, está escrito assim, na atividade embaixo. Escreve os nomes das figuras na coluna correspondente. Aqui, eu tenho um brinquedo aqui que eu tenho certeza que vocês amam de paixão. Como que escreve o nome dele? R-O. R-O-R-O. B-O. B-O. B-O forma o quê? Bó. Bó, mas esse B-O aqui, que seria Bó, ele está com acento aqui, ó. Um chapéuzinho em cima. Então, esse acento... Opa, peraí. Que é o circunflexo, ele vai estar... Ele vai fazer esse Bó, esse O, dessa sílaba aqui, que seria Bó, ele vai virar Bó. Bó. Aí, o O, em vez de ser O, vai ser um O mais fechado. Bó. Então, R-O-B-O. Tá? Para para mim, amor. Que figura é esse aqui? Pá. Fala a mão. Patins. Como que eu escrevo patins? P-A. Pá. P-A, pá. P-I. P-I. Muito bem, peraí. T-I. Tins. Ins. N. S. S. Patins. Esse aqui é o nome aqui que a gente pouco vê, né? Amor, se errar não tem problema não Errar faz parte do processo de aprendizagem, viu? Não precisa ficar com vergonha de errar, não A professora erra também toda hora Vocês também podem errar Que animal é esse aqui, amor? Girafa Como que eu escrevo girafa? G-I G-I, muito bem, G-I-G-I Rá R-A Muito bem, opa, deixa eu diminuir aqui, peraí R-A R-A F-A Fá, girafa, muito bem Girafa E agora, como que eu escrevo aqui o O nome dessa imagem aqui? B-O-L-A B-O-B-O-L-A L-A-L-A Vamos começar a ler agora o som das sílabas, tá, Murilo? Você já tá dominando agora as letras Vamos começar agora a ler as sílabas, tá? Mas se não conseguir, não tem problema não Lá no corujinha você vai conseguir B-O-L-A E agora? Que que é? Lá ia falar aqui animal? Viu como é que a professora é, Murilo? Professora Lá ia chamar boneca de animal Como que escreve boneca? B-O B-O-B-O N-E N-E-N-E C-A C-A-K Boneca Muito bem Boneca Muito bem, boneca E agora? Você vai ter que olhar aí Aí no seu livro Porque aqui ficou muito É... Difícil de enxergar Que brinquedo é esse aqui? Caminhão Como que eu escrevo? Caminhão C-A 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 Forma C-A 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 Ô, 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 Murilo Eu vou falar nas sílabas Mas depois você repete Que é para o seu cérebro Acostumar a ouvir a sua boca Falar o som das sílabas, tá bom? A gente tem que treinar o cérebro da gente Como que eu escrevo? Como que escrevo? Mi M-I M-I Aí M-I Forma? Mi Mi Arrasou muito bem Nham 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 Essa sílaba é uma sílaba nasalada Ela é uma sílaba Que ela é realmente Ela é um pouco difícil da gente Identificar Toda vez que você ouvir falar assim A Nham Vem o N Antes do H Tá? Nham Tá bom? N Depois do H Tá? Aqui, ó Nham Aí vai ter que ir agora Pra ter que ir agora Só que não é Nha só Senão seria Caminha Se eu colocar assim Seria Caminha Mas é Nham Então toda vez que entra o Lão Entra o Tio Nham Tá? Tá? Tá 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 Caminhão Caminhão Leio Caminhão Agora, amor Fala pra mim Aqui embaixo A professora vai parar por aqui Tá? Vai só fazer mais essa Eu vou deixar outra folha pra depois Aqui embaixo Nós vamos aqui Olha, tá aqui Palavras com duas sílabas Ah, agora chegou a hora De eu separar essas palavras Em sílabas Ouve aqui comigo O Murilo Roubou Tem duas sílabas Ou tem palavra Ou é uma palavra com três sílabas Não, aqui três Roubou Não, duas Quer dizer, duas Isso, amor Mas não tem problema errar, não A professora A gente vai tentar Achar o caminho do acerto aí Tá bom? Vamos nem pedir ajuda aí pra mamãe Quem estiver ao lado Falar com ela assim, ó Pode ficar descansada agora Que agora é eu minha professora Tá bom? Vamos lá pra palavra Pá Tins Cadê você? Deixa eu ver seu rostinho Cadê você, Miguelito? Você sumiu da minha tela? Fala aí pra você aparecer na minha tela Ah, apareceu Miguel, aqui, ó Pá Tins Quantas sílabas? Quantas vezes a professora bateu palma? É o número de sílaba Que nós vamos ter na palavra Olha pra mim Esquece aí a pessoa que tá ao seu lado Agora eu Gente, vai acostumar No projeto Corujinha Professor e o aluno Tá bom? Vamos lá Só no primeiro momento Que a pessoa vai entender Como é que funciona O projeto Corujinha Que ele vai participar Depois ele vai ligar lá O microfone E vai deixar nós dois juntos Vamos lá Oi Eu não tava pedindo ajuda Pra minha mãe Eu tô fazendo tudo sozinha Muito bem Mas se tem criança Que ainda precisa Não tem problema não Mas na hora que a professora Fala assim Agora eu e você Aí esquece, tá bom? Vamos lá, Murilo Olha só Quantas vezes a professora Bater palma É o número de sílaba Olha só Olha Tá X Quantas vezes a professora Bater palma Pra falar essa palavra? Duas Aí, garoto É isso aí Então, essa palavra Tem duas sílabas Nós vamos escrevê-la aqui Aqui Na parte que está dizendo Que é duas sílabas Que aqui tá assim Palavras com duas sílabas Aqui nós só vamos escrever palavras Que tenham duas sílabas Tá bom? E agora, Murilo Girafa Vamos lá nós dois Gi Ra Fa Quantas vezes a professora Bater palma? Três Quantas vezes Quantas sílabas Então essa palavra tem? Girafa Muito bem Palavras com três sílabas Nós vamos escrever aqui Girafa Vamos lá Girafa E agora Bó Lá Vamos lá nós dois Cadê você? Você sumiu aqui Aqui, ó Bó Lá Quantas sílabas tem essa palavra bola? Duas Duas Vamos colocar aqui, então, ó Bó Lá Muito bem Isso E agora a palavra boneca Vamos lá Bó Né Cá Três Arrasou, amor Professora, eu gosto de ver vocês fazendo assim, ó Franzir na testa Significa que vocês estão pensando Isso é muito bom Bó Né Cá Muito bem E agora a palavra Cá Mi Nhão Vamos lá, ó Cá Mi Nhão Três Isso, amor Então é uma palavra de três sílabas Nós vamos aprender muito isso aqui Porque essas palavras Que tem duas sílabas Que tem três sílabas Que tem quatro sílabas Que tem cinco sílabas Que tem uma sílaba Elas tem nome, viu? Depois vocês vão aprender isso lá no segundo ano Então o que a gente tem que aprender aqui no primeiro ano É primeiro saber Quantas sílabas essas palavras tem Para depois a gente dar nome para elas Que isso é lá no segundo Amores Pode fazer Professora não vai dar mais atividade Aula de português e matemática Ela sempre vai estender um pouquinho mais Porque não tem jeito Mas eu vou tentar fazer umas aulas Menos Mais curta para vocês Tá bom? Então pode fazer aí Tchau professora Tchau 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 Tchau